Alô, meu Deus Senti saudades cruas e acabei voltando aqui Andei por mil caminhos e como as andorinhas Eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar Embora eu me afastasse e andasse desligado Meu coração cansado resolveu voltar Eu não me acostumei nas terras onde andei Alô, meu Deus Fazia tanto tempo que eu não mais te procurava Alô, meu Deus Senti saudades tuas e acabei voltando aqui Gastei a minha herança comprando só matéria Restou minha esperança de outra vez te encontrar Voltei arrependido Meu coração ferido E volto convencido que este é o meu lugar Eu não me acostumei nas terras onde andei Eu não me acostumei nas terras onde andei Eu não me acostumei nas terras onde andei Das muitas coisas do meu tempo de criança Guardo vivo na lembrança Um aconchego do meu lar No fim da tarde, quando tudo se aquietava A família se ajuntava Lá no Alpendre a conversar Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar Faltava tudo, mas a gente nem ligava O importante não faltava Seu sorriso e seu olhar Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado Mas aquilo era sagrado Um por um ele afagava E perguntava quem fizera a estrepulia E mamãe nos defendia E tudo aos poucos se ajeitava O sol se punha, a viola alguém trazia Todo mundo então pedia Todo mundo pedia pro papai cantar com a gente Desafinado, meio rouco e voz cansada Ele cantava mil toadas Seu olhar no sol voente Corre o tempo e hoje eu vejo a maravilha De se ter uma família Quando tantos não tem Agora falam Agora falam do disquítio ou do divórcio O amor virou consórcio Compromisso de ninguém Há tantos filhos que bem mais do que um palácio Gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais Se os pais amassem o divórcio não viria Chame a isso de utopia Eu a isso chamo paz Eu a isso chamo paz Eu a isso chamo paz Que a família comecem qualquer de repente Que nenhuma família Se abrigue debaixo da ponte Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte Que eles vivam Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois Que a família A força que brota do amor Que a força que brota do amor Que a força que brota do amor Que celebre a partilha do abraço e do pão Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho Seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura Com cheio e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, a minha também Um dia uma criança me parou Olhou-me nos meus olhos a sorrir Caneta e papel na sua mão Tarefa escolar para cumprir E perguntou no meio de um sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus mentira Sorrir como Jesus Mas não dissessem tudo de uma vez E perguntou de novo num sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Depois que eu terminei de repetir Seus olhos não saiam do papel Toquei no seu rostinho e a sorrir Pedi que ao transmitir fosse fiel E ela deu-me um beijo demorado E ao meu lado foi dizendo assim Amar como Jesus amou Amar como Jesus amou Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Amém.